Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova camada aqui no fundo, clica nessa camada 1, vou até chamar ela de fundo por enquanto, não vou mexer na cor dela não. Vamos criar uma camada aqui que já tenha uma cor, nós temos aqui uma camada de cor sólida, vou criar então ela aqui, clicando nessa terceira opção aqui, na quarta opção na verdade, cor sólida, ok, e selecionando uma cor. Vamos selecionar aqui um tom de, pode ser um tom de cinza por enquanto, nós temos aqui um D4, 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 que é um tom de cinza ali para aquela camada, percebam então que a camada fundo recebeu essa tonalidade cinza aí no fundo dela. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou utilizar uma outra camada, da mesma forma, vou colocar aqui a cor sólida, ok, ele vai criar novamente, essa outra camada eu vou selecionar a cor dela toda branca, beleza. E vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na máscara de camada que ele gera automaticamente, vou pressionar o comando CTRL I para ele poder inverter, lembrando que nós temos aqui esses comandos de inversão, então CTRL I, ele faz a inversão e coloca ela preta. Ou você pode pegar a lata de tinta e clicar sobre ela e ela vai ficar preta. Lembrando que se uma máscara tem cor preta, ele não mostra nada ali daquela camada, para que ele possa mostrar eu preciso aplicar a cor branca, eu vou até aplicar a cor branca, mas eu quero aplicar ela em parte somente e vai ser com a ferramenta pincel. Então seleciona a ferramenta pincel, coloca um tamanho aqui, eu vou diminuir um pouco o zoom, pronto, só para eu ter uma noção do tamanho. O pincel aqui em aproximadamente 900 ainda está pouco, vamos colocar aqui, 1500 pixels, e aí ficou meio exagerado, 1400 pixels, 1300, beleza, vou tentar então com 1300. Vou pegar um desses tipos aqui, esse primeiro, por exemplo, esse tipo que não seja totalmente sólido, a joia que tem aqui um radial, então você vai ter diversos tipos de pincel, pega um do tipo radial, dureza 0, ok, tamanho 1300, beleza. Na cor branca, vamos selecionar aqui então o branco para o pincel, eu vou dar um clique aqui no meio, perfeito. Ele vai dar esse efeito, aonde o pincel for aplicado ele vai ficar mais claro e na outra parte ele vai pegar a cor que tiver embaixo aqui, por enquanto eu estou com a cor cinza. Se eu dou um duplo clique nessa opção, eu posso a qualquer momento escolher outra cor aqui, vamos colocar por exemplo um tom de azul mais clarinho. Olha lá, e ele vai colocar o meu cartão então com essa parte aqui, é como se fosse um radial partindo para essa tonalidade que eu escolhi aqui. Pode ser qualquer outra tonalidade, você vai ajustando aí de acordo com o seu projeto, de acordo com a imagem aí que você tiver. Como eu estou utilizando essa preta e branca, eu estou mantendo as outras áreas também com essa característica, não que seja obrigatório obviamente aí, mas eu posso utilizar aqui algumas cores. Estou mantendo que eu peguei a partir dessa imagem, depois no final quando a estrutura estiver montada, aí sim nós tentamos equilibrar e alterar essas cores. Então vou mudar por exemplo essa imagem para uma imagem colorida e vou verificar como que fica melhor. Então posso ter dois tipos aí de cartão, a ideia é fazer um mais formal e um outro aplicando aí as colorações. Mas fiquem à vontade, podem aplicar aí, só seguir essa estrutura que eu estou montando que depois vai ser mais fácil para a gente poder editar tanto essa máscara onde está a imagem, essas cores das formas. Então vai estruturando dessa forma para poder facilitar a edição. Vamos aqui então, de objetos, acho que já está beleza aqui, vamos criar os textos. Eu vou colocar aqui por exemplo meu nome, Hugo Freitas, não vou colocar o Vasconcelos não porque fica muito grande, acho que não vai ficar legal aqui. E vou colocar aqui mais ou menos, opa, Ctrl Alt Z, acabei movendo aqui sem querer ela. Uma coisa, faz o seguinte, selecione essa ferramenta mover e não deixe essa seleção automática marcada, porque o que acontece? Às vezes eu quero selecionar o meu texto, mas eu acabei clicando em uma parte vazia dele aqui, ele não vai movimentar ele, ele vai movimentar o objeto. Quando eu desmarco essa opção, posso clicar onde for que se estiver na camada dele, ele vai movimentar o texto. Eu prefiro, por exemplo, trabalhar dessa forma. Vou deixar esse texto aqui acima. Uma outra coisa, se você achar que esse preenchimento que você colocou branco ficou muito forte e atrapalhou o fundo, como meu fundo é um cinza já claro, não teve tanta diferença. Mas se você achar, você pode diminuir um pouco a opacidade dele. Diminuindo um pouquinho a opacidade dele, ele vai deixando ali um pouco mais leve aquela área. Então vou colocar aqui por exemplo o meu como 95%. Perfeito. Aqui então esse texto, na próxima aula nós vamos ajustar ele aqui, nós vamos trabalhar em cima das configurações dele e aplicar um efeito aqui de fundo para ele. E aí Obrigado.